Investir em educação não é gasto. Não me venham falar na palavra gasto quando a gente fala em fazer uma universidade, uma escola técnica. Não me falam. Pela primeira vez a educação entrou no PAC. Você até 2026, mais de 26 bilhões do PAC só da educação básica. Foram retomadas 81 obras nas universidades. Foram retomadas 97 obras nos institutos federais. Foram concluídas ano passado, presidente, 198 obras nas universidades e 223 obras nos institutos federais desse país. Reforçamos a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Um programa que vai investir até o final do governo do presidente Lula 3 bilhões de reais. 2,38 bilhões que foi o reajuste que foi dado na CAPES para bolsas, para estrada, doutorado, pós-graduação. Nós vamos ter aí um valor geral de nove mil e duzentos reais para cada aluno durante o ensino médio brasileiro. Investir em educação e investir em cultura é a gente salvar uma cidade, um estado e um país.